Disse-ia sem dúvida que, se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato, é exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulam um estilo evangélico e pronunciam à torta e direito estas bem conhecidas palavras. Bom, aí quer imitar o estilo e começa a criar determinados artifícios de linguagem ou repetir algumas palavras que o Cristo repetia para tentar fazer-se passar por Jesus, passar pelo Cristo. Em verdade, em verdade, vos digo, Estudando, porém, sem prevenção, ou ditado, em seu conjunto, perscutando, perscutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vem recomendado, recomendações pueris e ridículas. Fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Isso que é muito importante. Ele cria, em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, mas, no meio do estudo, conjunto de palavras, conjunto de ideias, leva-nos para outro lado. Um conjunto de palavras, um conjunto de ideias vai fazer com que a gente veja que não é quem ele se diz ser, por mais que ele tente imitar. E, às vezes, a mensagem está certa, mas o nome está errado. Tem esse detalhe, a mensagem está certa, o conteúdo está certo, mas o nome que assinou está errado. E aí, o médium tem que treinar mais. Isso é importante que a gente entenda. Existem detalhes, principalmente nos tópicos anteriores que a gente viu, que são erros do médium. O médium fica ali naquela empolgação num dado momento, e ele comete erros naturais na hora de colocar o nome. E, às vezes, o espírito até está presente, dando suporte para o que está comunicando. Mas não é o espírito. Como o médium pressentiu o que ele queria que passasse a comunicação, ele vai botar o nome daquele, mas não o é. Vamos lá. Sim, certas pessoas, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, certas partes, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha, a pontinha do véu vai estar lá para você desvendar a verdade. É interessante que um dia eu vi uma criança falando assim, se você contar uma mentira, você pode tentar guardá-la no fundo num baú, mas um dia a pessoa acha a chave e vai descobrir que é mentira. Então, é muito interessante, e uma criança que escreveu isso, é importante a gente observar esses detalhes, porque a mentira vai vir à tona, não tem jeito. Quantas mentiras já foram faladas pelo mundo e um dia veio à tona que não é daquele jeito? Precisamos de entender isso, precisamos aprender a ver isso, só que a mentira pode prejudicar muita gente por muito tempo, por algum tempo. Compete-nos a disciplina e a responsabilidade de minorar tanto quanto possível essas nuanças que vêm até nós, que só faz com que percamos tempo. Percamos oportunidade de realizar o bem, percamos oportunidade de trabalhar realmente pelos construtores do bem, enquanto nos empolgamos demais, esquecemos a vigilância, e aí vem situações bem delicadas. Então, que o médium, assim como o evocador, precisam de toda perspicácia e de toda ponderação para destrinçar a verdade da impostura. O estudo da doutrina espírita, quanto mais a gente estudar a doutrina espírita, quanto mais estudar André Luiz, Kardec, Emmanuel, mais a gente se fortalece para saber discernir, para saber vigiar, para saber pegar nas entrelinhas aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não vai fazer. Portanto, é de extrema importância que cada um de nós saibamos vigiar, ponderar para melhor agir. devem persuadir, sim, de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que quanto mais venerável for o nome com que o espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. então, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, tudo aquilo que nós nos propomos a realizar, compete-nos e estamos vigilantes. Porque quanto mais perverso for o espírito, mais ele tenta nos enganar, mais ele tenta trazer para a gente uma mensagem mentirosa que nos faz perder no labirinto do tempo e do espaço. quantos médiuns têm dito comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Marias ou por um santo venerado? E hoje, já que os livros espíritas estão bem caracterizados que esses espíritos não têm condições de passar as mensagens, eles inventaram outro subterfúgio. Recebiam a mensagem do Chico, aí vem aquela coisa ridícula do Chico que falou, o Chico falou, mas cadê a prova? Não se sustenta. Então, a mais terrível das histórias do Chico falou é que que ia ter uma guerra nuclear no hemisfério norte e só o hemisfério sul ia se salvar. Ô gente, quem botou as bombas atômicas já tem uma apontadinha para o hemisfério sul, uma ou mais apontadinha. Então, ninguém vai ficar imune. Nós temos que ter ideia sempre que não pode jamais ter uma guerra nuclear na Terra. porque vai ser o fim da raça humana na Terra. Ou causará lesões extremas na raça humana na Terra. Abandonemos essas ideias ridículas? Ah, não, porque aí vem a história que o Chico falou. Duvido que o Chico tenha falado isso. E até porque a quantidade de energia liberada pelas grandes bombas que tem lá provocaria mudanças na circulação do ar em toda a Terra. na rota marida, na circulação das águas do mar, tudo ficaria comprometido. É muita energia. É porque se uma explode, a outra explode. Se uma explode, a outra explode. O sistema é automático. São robôs, são computadores enterrados lá a um quilômetro, dois, debaixo da Terra, controlando tudo que está acontecendo aqui em cima, monitorando tudo que está acontecendo aqui em cima. Não vamos acreditar nisso, não. E aí, depois, vem outras comunicações tentando passar pessoas como santas, pessoas como missionários. Aí, quando você vai procurar pesquisar, vai procurar estudar história, não é daquele jeito. Uma pessoa está fascinada por aquela ideia momentânea. Então, vamos ficar vigilantes, vamos ficar atentos, vamos tomar posturas condizentes com as realidades que a vida traz para nós. E para a gente encarar essas realidades, nenhum de nós vamos estar imunes à ação dos maus espíritos. Nenhum de nós vamos estar imune à ação dos espíritos levianos, zombeteiros. O que vai fazer a diferença é a vigilância, a prudência e a humildade de saber que um médium, uma pessoa por si só, não pode avaliar o trabalho. Tem grupos de pessoas que avaliem o trabalho. E é o quanto esses grupos de pessoas avaliam o trabalho, mais fácil fica para a gente ser menos enganado, mais fácil fica para a gente filtrar aquilo que não é condizente que seja passado para o público. Vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, vamos caminhar com segurança, porque a mensagem divina, as luzes divinas sempre trazem para nós as bênçãos do amor e da paz. E que nossos lares sejam abençoados, iluminados, para melhor servirmos, para melhor trabalharmos no bem. Um detalhe importante, a gente citou aqui aquelas características que algumas são e o Chico falou, o Chico falou, nem tudo que fala o Chico falou, a gente deve acreditar. E depois tem pessoas que falam que conviveu com o médium X ou o médium Y e vem com aquilo que esse médium falou isso e esse médium falou aquilo. E provavelmente o próximo médium que desencarnar terá dezenas de pessoas querendo construir sei lá o que, vamos deixar assim, também falando que o João falou, o José falou, o Divaldo falou e vai por aí afora tantas histórias que as pessoas colocam. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, vamos acima de tudo ter respeito e amor a Deus, respeito e amor aos Espíritos superiores que trouxeram essa obra maravilhosa, respeito e amor pelos nossos protetores, pelos nossos mentores e pela humanidade. aí a gente vai estar criando uma barreira de proteção contra os Espíritos levianos e contra os Espíritos maus. Mais uma vez, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nossos lares, famílias e amigos e também os inimigos sejam abençoados para que todos nós tenhamos a clareza de ideias para seguirmos o caminho do bem, no caminho da fraternidade, da paz e da harmonia. E aí a gente vai dar um sino atézte ayw toda a sociedade. E aí a gente vai dar um eu vou te trouxer e ressaltar